Música Fecha os olhos, adorem o Senhor Rua, aleluia Pai de Obrassuri Bikéria Adorem o Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua filha Mais playback E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Eu já vivi tantos tempos Playback Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Diga eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó No teu colo, ó Altíssimo Levante a mão e cante Não há vergonha Não há vergonha E 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 a tempestade E a tempestade Providencia da tua vida Começa da glória Pra cima Porque o chão vai descer Neste lugar Mega vigília Deus te trouxe neste lugar Pra trazer algo E não há vergonha E não há vergonha Não há vergonha No teu colo, ó Perdão, tech進 Brenda No teu colo såp inspe stereotype E não há vergonha E não há vergonha E não há vergonha Nem pouca features E não há vergonha E não há vergonha Ninguém te perde, te desnorte E a tempestade, ninguém se acalma Na voz do que eu vi, tudo que ouve Canto a palavra é pura E escudo para os que nele creem Creia nisso Deus está no controle de tudo Assine a Feflix e ganhe 30 dias de degustação gratuitos Em um portal que usa tecnologia a serviço do reino Só a Feflix possui filmes exclusivos e conteúdos interativos E você pode cadastrar a sua igreja e receber receitas compartilhadas Tudo isso com muita tecnologia Permitindo transmissão multiplataforma Venha para a maior plataforma de evangelização Venha para a Feflix Olá, tudo bem? Quero apresentar para vocês o mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo a Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano e é com muito tempo Atuamos em diversos segmentos como Café funcional, saúde e bem-estar, cosméticos, perfumaria, infravermelho longo E temos ainda uma linha exclusiva, eu disse exclusiva Vamos começar pela linha de café funcional São produtos que auxiliam na redução de peso E trazem mais de 40 benefícios para a saúde Bom demais, não é? Podendo destacar que o produto Ajuda a acelerar o metabolismo Dá mais disposição e energia Auxilia no emagrecimento Contribui para a redução do colesterol Auxilia no tratamento da hipertensão Auxilia no melhor funcionamento do intestino Auxilia na redução das taxas de glicose do sangue Entre outros benefícios E falaremos em nossos treinamentos de produtos Temos três versões de produto Café, cappuccino e achocolatado Uma delícia Bom, todos zero açúcar, zero glúten e zero gordura Isso mesmo São latas com 300 gramas e um sabor irresistível Esta é a mais nova linha da Prime IVL E já é um sucesso Amém aasons de transformation E aí Ar plus São latas com 400 gramas E aí E aí E aí E aí E aí E aí